Eu estava em casa de férias faz em torno de dois anos, quando eu estava trabalhando no banco. E naquela semana, eu pensei assim, eu tinha uma viagem programada, em seguida já iria viajar. Tinha que aproveitar e fazer tudo o que eu não fiz no ano, em uma semana. Aí, eu olhei assim, aqui em casa está tendo alguns insetos, estou com criança pequena, eu tenho que passar algum tipo de veneno para isso, dedetizar. Mas como é que eu faço isso? Ah, eu tenho uma máquina em casa, eu vou fazer. Só que em uma semana, logo tinha essa viagem. Mas eu vou fazer essa dedetização e como é que vai ficar a minha casa com criança pequena, aquele cheiro. Comecei a criar série de situações. Mas passou a questão de um tempinho e logo apareceu um senhor na porta oferecendo esse serviço. Eu olhei assim, nossa, veio em boa hora. Quase que eu agradeci ele. Com a ânsia de fazer tudo numa semana. Ele não estava com o uniforme. E eu pensei assim, eu estou fazendo esse serviço aqui no teu bairro e está um preço ótimo. Ele disse, olha que bom, eu estou mesmo precisando desse serviço. Quando vai ser semana que vem? Ele disse, não agora, ele só fez sinal para o carro e o carro veio. Eu pensei, nossa, quem está cheio de serviço e já chama na hora. Eu percebi uma certa... Mas tudo bem, continuei com a minha meta de que tinha que fazer. Desceu aqueles três homens, já com um tonel de produto, já foram... Ah, para onde eu entro? Eu disse, tá, mas qual o valor? Ah, 30 reais o litro. Pensei, vai em torno de 5 litros, está dentro do meu orçamento. É o que eu vou pagar. 150, 200 reais. Eu imaginei assim. Ele disse, não. Mas me diz o valor de quanto eu vou gastar. Quanto que vocês vão utilizar de produto? Aí ele comentou, não, não dá para saber, porque a gente vai estar colocando, dependendo se a madeira é tratada, enfim, fala uma série. Ele disse, não, a madeira é tratada, não vai precisar fazer nada para a cupim. É só para outros insetos. Aranha, enfim. E eu concordei. Sentindo algo meio estranho no ar, mesmo assim eu concordei. E eles já queriam entrar dentro de casa, pelo forro. Ele disse, não, é lá pela rua. Tem uma parte que está em obra e teria como entrar no forro. E começaram a fazer o serviço. Eu fiquei perto para observar o que eles estavam fazendo. Só que neste momento eles disseram, não, é bom tu lá dentro de casa olhar, senão vai algum produto em alimento, fruta, que por acaso pode estar ocorrendo. Eu peguei e fui. E fiquei desconfiada. Eu tentando ouvir o barulho de água pelo forro, enfim. E nisso, eles logo terminaram o serviço. E lá na rua, xeringando grosso, já digo. Dele produto. Ó, já foi 15 litros. Foi um valor exorbitante. Eu já fiz a conta, já estava em 600 reais. E nós vamos fazer mais aqui na rua. Dizem, não, não, para, para. Fugiu do meu orçamento. Não, e dele bombar aquela máquina. E no final, por fim, 700 reais. Eu caí de costas. Adeus viagem. Como é que eu faço? E nisso começaram a pressionar. Dizem, não, está louco? Eu pedi o orçamento. Comecei a me culpar por várias situações ali. E eles começaram, não aceitavam cheque, não aceitavam, enfim. Pedi a identidade deles. E eles não quis dar. Aí eu percebi que eu estava no meio de uma quadrilha. Estava sendo roubada dentro da minha casa. Estava um pedreiro ali, que é da família, estava por perto, onde eu me senti segura dessas pessoas estarem ao redor da casa e não dentro. E logo já estavam ali. Eu entreguei o cheque. A única opção que eu tive para me livrar dessas pessoas, entreguei o cheque e pensei, logo, vou registrar um boletim de ocorrência e vou cancelar esse cheque. E fiquei com medo. O que poderia fazer com esse cheque? Eles voltarem. Ou, de repente, no comércio, e isso aconteceu. Depois eu descobri que foi para o comércio e vieram cobrar um cheque. E esse cheque, por fim, é algo indevido. E o pior disso, eu fui lá na rua e vi que tinha produto jogado fora. Que nem produto de dedetização era. Material jogado fora. Eu juntei uma garrafinha de água mineral e peguei aquele produto, deu uma meia garrafinha, e o restante já tinha evaporado. Eles jogaram o produto fora e que estavam me cobrando algo indevido. E esse cheque foi adiante. Essa conta eu tive que pagar e nem foi pelos serviços de dedetização. Porque os bichinhos continuaram lá. Por que eu conto essa história? Porque faltou um planejamento. O que faz a pressa? O que faz na nossa vida a gente não planejar, desconfiar e ainda continuar? E deu um furo no meu financeiro. Deu uma série de consequências. Foi um imprevisto. E o que estava planejado era a minha viagem. E atingiu até o meu emocional. Faz sentido, Ana, isso na nossa vida? Acontecer esses imprevistos? Faz todo sentido, né? Inclusive, isso acontece muitas vezes mais do que a gente gostaria. Nessa situação, foram N fatores. Então, foram vários imprevistos. Mas, assim, o Harvey Ecker, naquele livro O Segredo da Mente Milionária, ele diz o seguinte, que o hábito de administrar finanças é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, quando a gente cria hábitos, não só para o dinheiro, mas também em outras áreas da vida, mas falando em dinheiro, você está mais seguro daquilo, e consegue tomar as decisões de forma muito mais firme e clara, ter mais clareza. Então, quando a gente fala em administrar o dinheiro, a primeira coisa é a gente aprender a desaprender. Então, o fato é que as pessoas já vêm com essa cultura, já vêm com esse aprendizado do que é o dinheiro como fazer a gestão dele ou não, lá dos exemplos que a gente teve, na nossa infância, depois escola, e na escola a gente não tem disciplina de administração financeira, de gestão do dinheiro, de consumo consciente, enfim, a gente não tem, a gente não aprende como lidar com isso. e aí na nossa vida adulta, às vezes até já na adolescência, porque muitas pessoas começam a trabalhar como menores aprendizes, não sabem o que fazer realmente com o dinheiro. E aí começa pelo ter, o que eu quero ter. O que eu quero e o ter. então são dois verbos bem perigosos quando a gente fala de dinheiro. E aí vem o tal do cartão de crédito, que a gente confunde o eu quero com o cartão de crédito. E nem sempre eu quero, eu posso. então quando a gente entende que precisa desaprender e desconstruir tudo aquilo que a gente até então entende do que é dinheiro, do que é o financeiro e começa a abrir a tua consciência para realmente o que eu preciso, realmente quais são os meus objetivos, tudo fica mais fácil. você precisa assumir o controle da sua vida financeira. E o que que significa isso? Você relacionar todos os seus gastos mesmo assim e a gente se concentra às vezes muito em gastos maiores como aluguel ou prestações, mas quando eu falo gastos são os pequenos também. e muitas vezes o nosso dinheiro vai na bala, no café, naquele almoço que geralmente eu pago 15 reais e hoje foi 30 e amanhã vai ser 45 talvez. Não que você não possa, mas é importante você ter controle sobre isso. Esses imprevistos dessa história que eu comentei da detetização foi algo maior. Foi além da balinha ou desse outro gastam 5, 10 ali. Aí aconteceu bem grande que foi para chamar atenção mesmo. Eu estava com esse hábito de gastar com a balinha vou ali e compro uma coisinha e de repente veio algo vai custar pouquinho 150 reais e de repente foi 700. E a gente somando essas coisas pequenas dos gastos diários realmente chega no montante maior, bem maior. É surpreendente. Aqui tem uma frase do Harvey Ecker do livro do Segredos da Mente Milionária deixe de bancar a vítima. Você pode ser uma vítima ou pode ser rico mas não pode ser as duas coisas. Cada vez que você acusa se justifica ou se queixa você está se enforcando em termos financeiros. Foi onde eu aprendi que essa história da detetização quem foi a culpada foi eu. a maior culpada e a situação de vítima poderia ter evitado já de pegada quando estava sem uniforme ou pedia identidade já no começo. Teria evitado tudo, todo esse planejamento e outra se eu tivesse um controle bem organizado do meu financeiro estaria lhe dizendo que não, detetização agora não. Onde evitaria tudo. Então não reclamo mais dessa situação fiz os procedimentos das consequências e hoje aprendi com isso. E o que mais a gente pode estar aprendendo com o nosso dia a dia com os nossos gastos que estamos lá naquele aperto como todo mundo reclama? O que você tem, Ana? De forma de solução alguma dica aí pra gente? Então em relação à solução tudo depende de cada caso. Então o que a gente tem são algumas dicas realmente em relação a como controlar o nosso impulso. Porque a gente está inserido numa sociedade extremamente consumista. E honestamente eu não acho isso errado. Eu acho até positivo e é dessa forma que a economia gira. Porém a gente precisa consumir de forma consciente. e aí o que é trazer pra essa consciência? Então a gente tem cinco perguntinhas que a gente pode se fazer no momento da compra ou no momento que está pensando em comprar algo. Então num passeio no shopping num centro comercial ou estou ali pesquisando alguma coisa na internet. e essas cinco perguntas elas são muito simples. A primeira é assim eu quero né depois eu preciso eu posso eu mereço e se eu devo tá então eu vou fazer essas cinco perguntas e se a resposta para cinco for sim aí eu compro. Ok Ana bem legal esses questionamentos mas vamos ao intervalo e a gente explora melhor então esse tema e essas perguntas. Tchau. 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 Farmacinalis A sua melhor opção na hora de comprar Na Farmacinalis além de medicamentos você encontra também produtos de beleza e produtos infantis A Farmacinalis trabalha com manipulação de seus remédios oferecendo preços ainda mais em conta O bom atendimento profissionais capacitados entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial A Farmacinalis fica localizada na rua 20 de maio ao lado do Super Compras no centro de Morro da Fumaça Telefone 48 3434 1717 Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas e acompanhe Legenda Adriana Zanotto 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 E continuando com o nosso tema de hoje, sobre o planejamento financeiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto